Oi meninas e meninos, hoje vamos costurar a saia. A modelagem está abaixo na descrição do vídeo. Costura com tecido renda sem cós. Modelo para quem gosta de saia reta. Se gostou, deixa um like, compartilha e comente. Se inscreva no canal e agora vamos lá costurar. Vou começar montando aqui a parte frente e começo aqui na parte da barra, aplicando a renda. Ela vai se posicionar aqui, mas antes eu vou passar uma costura. Vou fazer antes, que assim vai ficar embutido. Venho para cá com a renda. Pego aqui junto. E vou passar a costura. Aqui, ó, já passei a costura. Passei a costura, então ele volta para a posição. Aqui eu vou passar o ferro junto com o drapeado aqui. Vamos fazer aqui, ó, o primeiro. Tá marcado aqui atrás, ó, os pontinhos. Os três pontinhos tá marcado aqui. Primeiro este biquinho já vem para cá. E alfineta. Aqui, ó, já vem também. Aqui a parte de cima. Aqui a parte de cima. E aqui onde tá marcado. Agora que tá certinho, passe o ferro. Nos dois. Pronto, aqui já passei o ferro um pouquinho. Agora a gente vai passar a costura. Vinquei bem essa parte. Alfinetei. Vou virar aqui. Passar a costura. E costurar com três centímetros de largura até o final. Passa uma linha reta com giz. E régua que fica bem certinho. E aqui na outra parte também. Vou virar. Nessa mesma costura vai juntando aqui a renda que já fica costurado. Com três de largura também. Então, vamos lá. já costurei já passei aqui também aqui tá embutido a renda aí você passa agora que eu vou aplicar o revel pega aqui posiciona aqui passa a costura depois eu vou virar despontar e fazer o acabamento aqui na barrinha aí vou montar aqui as costas pra gente já colocar frente e costa não sabe colocar as invisível vou deixar na descrição que eu ensinei bem direitinho deixar assim ó bem invisível mesmo e fiz o acabamento e agora vou fazer as duas pences aqui vou virar já com a prega aqui costurar fazer o acabamento aí vou passar também para aí vou vir aqui e colocar o revê e aí 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 a parte costa que está pronto agora vamos colocar direito com direito a gente vai alfinetar e depois fazer a barra da parte de trás mas antes tem que deixar tudo certo certo da parte de cima na área e aí e aí a costura o platéi do junta bem direitinho e alfineta e aí e aí e aqui no outro lado também põe aqui encontrando Essa sobra aqui é para virar e fazer a barra. Aí, aqui na parte de cima, é só você virar o revel para cima e vai passar a costura daqui até embaixo. Mas, antes, alfineta. Coloca aqui, ó, costura com costura. Vamos costurar as duas laterais, fazer a barra e já vai estar pronto. Então, vamos lá. Ó, o encontro aqui, ó, tá certinho de costura e o final. E essa parte aqui maior é da barra, que a gente vai fazer desta maneira aqui. Você vem aqui, vou levar tudo para trás. Dobrar aqui. Dobrar a barra aqui em um centímetro e meio e passar a costura. Mas, antes, faz o acabamento. Agora, eu vou costurar o outro lado. Costurou as laterais, fez o acabamento, desaversa. Agora, eu vou terminar a barra e prender aqui na lateral. E prende aqui na lateral o revel. Você vira. Pode ser bem aqui, ó, na linha da costura. Ou aqui por dentro mesmo. Essa ponta aqui, a pontinha que fica, você corta ou você vira. Segura aqui na posição. Segura aqui por baixo e dá um pontinho. Que aí, já fica preso. E assim, ele não vai sair. Preso. E assim, faz o outro lado também. Agora, é só fazer a barra aqui. Eu já alinhavei aqui uma parte e passei. E eu vou fazer... E eu vou optar por costurar a mão. A renda aqui, na parte da frente, não tem nenhuma costura. Então, fazendo a mão, neste caso aqui, também fica igual. Vou fazer toda a barra à costa. E assim, faz o outro lado também. Olha, aqui do outro lado, ó, não aparece nada. E aqui, o mínimo de linha. Vai escondendo bem... Vai fazendo pontos bem miudinho. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? Prontinho, dois plissados, renda, a renda termina bem aqui embaixo, ó, fica bem escondidinho. Aqui no outro lado, renda ficou só na parte de cima, aqui está sem renda, a renda aqui, ó, termina um centímetro aqui para dentro, passei uma costurinha e fixou. Aí você passa ferro, então essa prega é ótima porque você anda e mantém a saia fechada da mesma forma. Fotos eu vou postar lá no Instagram, se não me segue, segue lá, o 7basconcelosatelier. O acabamento aqui dentro eu fiz todo com viés, um só na parte da lateral porque eu juntei as duas partes e passei o viés, overlock ou um zigue-zague, o que você puder fazer. Mas se você quiser fazer aberto, passe o ferro, abra e faça o acabamento do lado e do outro, também fica muito bom. Então, essa foi a costura de hoje, espero que tenham gostado. Paz, Luiz, para todos e até o próximo vídeo. Tchau!